Não era pra ser, mas foi Agora não tem depois Começou tudo, não foi Logo que o sol se pôs Já apaixonei um beijo Você falou posso, eu deixo Quando eu vi já era cedo Cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a minha flor Só quero ir se você for E quando eu notei já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço E quando eu notei já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Vem pra cá, vem pra cá Jorge e Matheus Bom demais, GD! Não era pra ser, mas foi Agora não tem depois Começou tudo, não foi Logo que o sol se pôs Já apaixonei no beijo Você falou posso, eu deixo Quando eu vi já era cedo Cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a minha flor Só quero ir se você for E quando eu notei já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Quando eu notei já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Enquanto eu notei já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço No seu abraço O teu abraço Sucesso, Jorge e Matheus, GD! Um abraço, GD! Valeu, Gabriel Tini! Sim! Sim! Olha os salvinhos do GD! O quê? Ah! Oh, 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 oh! Tá show no companheiro? Vem! Desliga aí! Baranetão, louquita! Que? Valeu, gente! Mas o GD qui tá trazendo Cua nova revolução Toma mão do jubilinho Batendo campo no chão Se você já aprendeu Pode ficar à vontade Vou trazer o meu bloginho Com o solinho da moda Ô, Sô, Sô, Sô... Deixa ae, deixa, 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 na minha mão no chão Mais detecida que tá trazendo a tofa Demolou, empapava No meu joelhinho Partendo o meu bolo no chão Se você já aprendeu Pode ficar à vontade Vou chamar o meu bloginho Com o escolinho da moda Vai, segue o, mede o Oh, 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 oh Oh, 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 oh Acabou na bolo no chão Oh, 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 oh O jeito que vai no chão Oh, 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 oh Acabou na bolo no chão Oh, 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 oh Vai, 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 vai Oh, 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 oh Tchau, 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 tchau. Não te perdo Não te perdo Amanhecer, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Pra quem parar, o que tá bom, tá bom Amanhecer, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Não vou mudar, não vou mudar A metaleira do rei A nuva já passou das cinco anos Eu aqui me embriagando a rua de ato de mulher Do jeito que eu gosto, do jeito que eu gosto Já viram, bexé, cancelam lá Com o chiqueirão, foram votar Já tão perdido no meu pé E se ela ligar, eu vou tá bebendo Agora que a festa já tá bombando As paredes tão misturando Não vou querer sair Todo mundo beijo Todo mundo beijo Já que eu fui filmado Já foi misturada Só pra mais um uísque Eu quero é me divertir Pra quem parar, o que tá bom Amanhecer, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Não vou mudar, não vou mudar Pra quem parar, o que tá bom, tá bom Amanhecer, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Pra quem parar, o que tá bom Amanhecer, amanhecer, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Não vou mudar, pra quem parar O que tá bom, amanhecer, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Que essa é a vinte e seu Maurício, meu, hoje deu um A gente vai, a gente vai Agora vem o vídeo Vai! Através, pra favorito, também tá no meio da festa Vai! Siega! É fácil de dizer, difícil é entender O nosso amor sem net É fácil de falar, difícil é explicar O nosso lance é um mistério Estamos perto da gente briga Se tá longe sente falta E eu não consigo explicar Você que briga, eu sou o culpado Pra você tô sempre errado O resto não precisa nem falar Você que arruma a briga Sem pensar em mano embora Mas logo se arrependo e liga Vem da meia hora Chora, chora Eu me derrubo logo Não sei se errado é você Ou se sou eu que falo Você arruma a briga Sem pensar em mano embora Mas logo se arrependo e liga Vem da meia hora Chora, chora Eu me derrubo logo Não sei se errado é você Ou se sou eu que falo É fácil de dizer, difícil é entender O nosso amor sem net É fácil de falar, difícil é explicar O nosso lance é um mistério Estamos perto da gente briga Se tá longe sente falta E eu não consigo explicar Você que briga, eu sou o culpado Pra você tô sempre errado O resto não precisa nem falar Você arruma a briga Sem pensar em mano embora Mas logo se arrependo e liga Vem da meia hora Chora, chora Eu me derrubo logo Não sei se errado é você Ou se sou eu que falo Você arruma a briga Sem pensar em mano embora Mas logo se arrependo e liga Nem da meia hora Chora, chora Eu me derrubo logo Não sei se errado é você Ou se sou eu que falo Você arruma a briga Sem pensar em mano embora Mas logo se arrependo e liga Nem da meia hora Chora, chora Eu me derrubo logo Não sei se errado é você Ou se sou eu que falo Sucesso de E.D. A você e net O nome da canção Isso é E.D. Sim, meus que Vamos pra moções Você é E.D. Você é E.D. Baila, baila Cunha deficiência Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o cinto Será que tem como a moça Gritar baixinho? Sei que tá bom Mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido Se aqui não é mais Vamos acordar esse prédio Pra fazer inveja Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor 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 O seu juízo O seu juízo O seu juízo Vamos acordar esse prédio Vamos acordar esse prédio Enquanto eles estão indo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor A gente faz amor Eu vou mandar grave bater É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o pulo pro alto Não dá pra resistir E tenta apagar Que santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe Queda e pina Mostrando o seu dom Eu vou de combo De Jack, Siroque e Chandon Olha as novinhas Dançando em cima do tom Eu vou de combo De Jack, Siroque e Chandon Olha as novinhas Dançando em cima do som Eu vou mandar grave bater Eu quero beber Vou mexer Eu vou mandar grave bater Eu quero beber Eu quero beber Bumbum mexer Isso é GD No paredão É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir E tenta apagar Que santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe Quebra e pina Mostrando o seu dom Eu vou de combo De Jack, Siroque e Chandon Oh, 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 oh Vai as novinhas Dançando em cima do som Oh, 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 oh Eu vou de combo De Jack, Siroque e Chandon Oh, 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 oh Vai as novinhas Dançando em cima do som Oh, 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 oh Eu vou mandar grave bater Ê, 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 eu quero ver bumbum mexer Ê, 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 eu vou mandar grave bater Ê, 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 eu quero ver bumbum mexer Ê, 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 ê あ Ha Ha Bala hoorryro James GD Repertando Cimbal não corre Bala encival A De toda pra la doa Uh 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 Fete bom Caça rato pra vocês Vem, vem, aumenta o seu É pra vencer Treme, 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 treme 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 Chegou 15 semanas e as novinhas querem barcar Mandar uma sacia, quer pra nós dar uma desandada A putaria rola solta, todo mundo já conhece A som do GD, geral faz o treme, treme A putaria rola solta, todo mundo já conhece A som do GD, geral faz o treme, treme, treme Treme, 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 treme Treme, 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 treme Treme, 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 treme Chegou o fim de semana e as novinhas querem barcar Vou dar uma social, quer pra nós dar uma desandada A putaria rola solta, todo mundo já conhece A som do rei do batidão, geral faz o treme, treme A putaria rola solta, todo mundo já conhece A som do rei do batidão, geral faz o treme, treme Eu disse treme, 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 treme Vai no treme, 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 treme Treme, 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 treme O rei da ousadia, sim E o rei do batido, estoura E treme, 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 treme Treme, 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 treme Eu disse treme, 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 treme Treme, 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 treme Eu disse treme, 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 treme Treme, treme, geral no treme, treme Valeu GV papai, vamo jogão cara, valeu Jubala Vamo junto meu parceiro, vamo que vai o sucesso E tchá, tchá, tchaca, tchaca, tchá Tchá, 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 tchá O som do Paredão Sucesso, 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 sucesso Sucesso, 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 sucesso Tch, tch, tch Quê? Isso é GT, hein? Aumenta o som do seu Paredão É GT Já vi moto de motel Sentado em cima do banco Que as mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando Iquicão Sarrando, sarrando, sarrando Iquicão Sarrando, sarrando, sarrando Iquicão Sarrando, sarrando, sarrando Iquicão Olha o jeito que tá Vai chegar Eu vi esse João Eu vi esse João Já fiz bato de motel Setar em cima do banco A mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Iquicão Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Iquicão Ela falou que ela é novo Que é do tipo este seria Vai tomar de foco Tomar de frente Vai tomar de coche Tomar de frente Vai tomar de coche Tomar de frente Vai tomar negócio e vai tomar de frente Vem, vem, para e dá um tsunami Que o medo sobe Já fiz moto de motel Sentado em cima do van As meninas aproximadas Com o bicho tô levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Ela falou que ela é top, que é do tipo, espere Toma de corte, toma de frente 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 Já tomou, já? Então toma Toma, toma Sim, CGT Swing não Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada, hein? CGT Mais um sinalzinho da amizade Mais um sinalzinho da amizade Mas só nós dentro do carro Convido, tudo embaçado Você só relanda em mim Me deixando soliçado Fala o que eu faço Pra nós deles fazer um sexo Vou te levar pro baile E quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego E quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego E quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego E quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego Vai, giz! Quando ela toma doce ela fica louca Quando bebe ela cezana vai Toma, eu tomo Eu tomo, eu tomo Mas só nós dois de tudo, carro com os vidros, tudo embaçado Você só relando em mim, me deixando só listado Eu falo o que eu passo pra nós te fazer um set Vou te levar pra um baile e quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego e quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego e quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego e quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego e quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego e quando eu pego Quando eu pego, eu pego ela se zanha, vai, toma Toma a sava toda vai, toma Toma, 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 toma Toma a sava toda vai, toma Toma, 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 toma Toma dois de o30 Vem cá Vem cá Vem, para da louqueta Comarajenta Olha o som, rapido Uh-huh, 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 uh-huh Sim Produções Tudo certo Junho C10 F1 Gravações Mandar downloads Queres gravações Bebê de saudade já virou rodina Meu único amigo é o bar da esquina Ele não tem ombro, mas tem um balcão E o melhor conselho ele traz de litrão Bebê de saudade já virou rodina Meu único amigo é o bar da esquina Ele não tem ombro, mas tem um balcão E o melhor conselho ele traz de litrão Desabafo no álcool, acendo um cigarro Tentando trazer ela em cada trago É só ele que entende minha situação Ele nunca me deixa na mão Desce uma caixa de conselho Hoje eu não tô bem Chora no bar o que é que tem Chora no bar o que é que tem Desce uma caixa de conselho Hoje eu não tô bem Hoje eu não tô bem Chora no bar o que é que tem Chora no bar o que é que tem Chora no bar o que é que tem Bebê de saudade já virou rodina Meu único amigo é o bar da esquina Ele não tem ombro, mas tem um balcão E o melhor conselho ele traz de litrão Bebê de saudade já virou rodina Meu único amigo é o bar da esquina Ele não tem ombro, mas tem um balcão E o melhor conselho ele traz de litrão Desabafo no álcool, acendo um cigarro Tentando trazer ela em cada trago É só ele que entende minha situação Ele nunca me deixa na mão Desce uma caixa de conselho Hoje eu não tô bem Chora no bar o que é que tem Chora no bar o que é que tem Desce uma garrafa de conselho Hoje eu não tô bem Chora no bar o que é que tem 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 Que bom te ver A gente ficou, coração gostou, não deu pra esquecer Eu escuto a visita, só vim te falar Tô afim de você e se não tiver você vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vida Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois também Se reclamar você vai casar 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 também Se comunhar fez Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois também Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão, beijo, seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo, sim Vai comigo, ó, nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão, beijo, seu coração é meu E o seu é meu também Namorar comigo, sim Chega uma casa, hein? Oi! Pra ver com o GD O quê? O que te dizeram? O quê? Se me escorre A grandeza GD é uma promoção Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Ah, que saudade da gente Tirando isso Tirando isso Do resto até que eu estou dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro Só a pronta E o que faltava do carro Eu já quitei a conta Falando disso Terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 Eu entendi você Naquela parte onde diz O amor é fogo O lugar de sensível Como é que tá aí? Hoje você faz tempo que não ouçou nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouçou nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí em cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? E 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 aí? Tirando isso Do resto até que eu estou dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro Só a pronta E o que faltava no carro é já que tem a conta Falando disso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 Eu entendi você Naquela parte onde diz O amor é fogo E age sem se ver Como é que tá aí? A que você faz tempo que não ouçou nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Mas sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouçou nada Mas de você faz tempo que não ouçou nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir O que é que tá aí? Oh! 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 Gascina... Impressionados anos, sorriso maravilhoso Passei o dia pensando em você Ainda não encontrei um antídoto pra te esquecer Como que eu faço pra tirar da cabeça Se deu cheque mate no meu coração Ou não, ou não Oh amor, aonde cê tá meu amor Aonde você foi parar Vou te esperar no mesmo lugar Eu vou, oh amor Preciso do seu calor Preciso dessa praça Ai, 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 ai Tô querendo você só pra mim Oh menina, eu não vi nada igual Nessa vida que tem a nossa loucura Combina Cola esse sorriso no meu Deus amou que prometeu Oh menina, oh menina, oh menina, oh menina Que tem a nossa loucura Combina Traz o seu abraço, eu levo o meu Sorte de encontrar a raza de quem perdeu Nossa, cara, eu levo o meu Sorte de encontrar a raza de quem perdeu Passei o dia todo pensando em você Passei o dia todo pensando em você Ainda não encontrei um antídoto pra te esquecer Como que eu faço pra tirar da cabeça Se deu cheque mate no meu coração Oh amor, aonde você tá meu amor Aonde você foi parar Vou te esperar no mesmo lugar Eu vou, amor Preciso do seu calor Preciso dessa praça Ai, 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 ai Tô querendo você só pra mim Oh menina, eu não vim nada igual nessa vida Até a nossa loucura combina Cola esse sorriso no meu Traz o amor que prometeu Oh menina, oh menina, oh menina, oh menina Até a nossa loucura combina Traz o seu abraço, eu levo o meu Sorte de encontrar a raza Oh menina, oh menina, oh menina Até a nossa loucura combina Cola esse sorriso no meu Traz o amor que prometeu Oh menina, oh menina, oh menina Até a nossa loucura combina Traz o seu abraço, eu levo o meu Sorte de encontrar a raza De quem perdeu Você Oh musica Sim, fala do iPhone Juntos do parceiro Parque o louvoro, né, bonita Eu gosto de bicho de agora, vim Mojo Ha, dança, menina Sucesso do janeiro Querer não é poder Então não adianta Você ficar chorando, insistindo Te perdoei demais Agora tanto faz Já vi que a gente não faz sentido Eu deixei minha vida de lado pra estar com você E os amigos que se afastaram eu perdi as contas Mas você tão bovarde e egoísta Pra no final sempre aprontar Por favor, para de me ligar Não temos mais o que conversar Eu tô feliz do jeito que você nem sonha Quando pergunto de você O dia sou teu pique sem jeito Eu tenho é vergonha Por favor, para de me ligar Não temos mais o que conversar Eu tô feliz do jeito que você nem sonha Quando pergunto de você O dia sou teu pique sem jeito Eu tenho é vergonha Perdoe-me Querer não é poder, então não há guiado Você fica chorando e sustindo Que perdoei demais, agora tanto faz Só vem que a gente não faz sentido Eu deixei minha vida de lado pra estar com você Os homens que se afastaram eu perdi as contas Mas você tão covarde e egoísta no final sempre apronta Por favor, para de me ligar, não temos mais o que conversar Eu tô feliz do jeito que você nem sonha Quando pergunto de você, onde é assunto eu fico sem jeito Eu tenho minha vergonha Por favor, para de me ligar, não temos mais o que conversar Eu tô feliz do jeito que você nem sonha Quando pergunto de você, onde é assunto eu fico sem jeito Eu tenho minha vergonha Sucesso, GT Alô, paixão! Vou sair pra beber Hoje é não tão legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho Esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um texto de você de mim E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Vai me acompanhar Eu vou deixar o pouco em cada mesa que eu sentar A dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Não esqueço de te amar Eu vou deixar o coração Eu vou sair pra beber Hoje é não tão legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho Esperando Saudade sair do meu peito Ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Já tô na sétima dose pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um texto de você de mim E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixar o pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixar o pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Não esqueço de te amar Aí aqui é o GD e o Tala Bola Down É um absurdo o que essa dona sabe fazer, quebra tudo Que hoje só vai dar eu e você, joga sujo Sabe como me enlouquecer, mas o mundo só quer uma noite de prazer Malandragem, mas malandragem que é viver, então nega Chega e deixa se envolver, que essa festa rola até o dia amanhecer tu não presta Mas eu tô pirado e você tu não presta, mas eu tô pirado Confesso que fiquei surpreso com essa carinha de inocente Tão linda, tão novinha e já experiente É só ela que faz esse beijinho diferente Vai rala, tão rala, tão rala Aqui na minha frente Tão rala, tão rala Aqui na minha frente Vai rala, tão rala Tão rala, tão rala Aqui na minha frente Tão rala Mas é um absurdo O que essa dona sabe fazer Que é pra tudo Que hoje só vai dar Eu e você jogar sujo Sabe como me enlouquecer Mas o mundo só quer uma noite de prazer Malandragem, mas malandragem que é pipa e tometa Chega perto e deixa se envolver que essa festa Rola até o dia amanhecer, tu não presta Mas eu tô pirado em você, tu não presta Mas eu tô pirado Com o chute pipa e sorpreso pra essa carinha de docente Tão linda, tão novinha, tão experiente E é só ela que faz desse jeito diferente Baixão, baixão, baixão Tão rala, tão rala, tão rala aqui na minha frente Tão rala, tão rala aqui na minha frente Tão rala, tão rala aqui na minha frente Não rala, não rala, aqui na minha mente Não rala, não rala, aqui na minha mente Vem, vim, vim Para dar um louqueta, para dar um tsunami Ele se vai dar um tomate A minha toção, tá, 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 lá, lá, lá Vem, vim, vim, sim Music Ai, 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 ai Oh, 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 oh O que? O que? Oh, 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 oh Cachorro no banheiro Vai, sim Comprei Ai, esse mais é envolvente Ninguém vai ficar parado Esse do novo ritmo, estocado do pedaço Essa porra pega as metal do balaça balaça E no toque do solo, meu corpo entrou nem nessa Balança, 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 balaça Balança, 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 balaça Balança, 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 balaça Balança, balança, balaça, balaça Mas o balaça é muito bom, é fácil de atender É só mexer o corpo, começa a sequecer Você quer sempre na balaça Eu vou parar No solinho gostoso, você vai se balançar Balança, 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 balaça Balança, balaça, balaça, balaça Balança, balaça, balaça, balaça Balança, balaça, balaça, balaça Balança, balaça, balaça Balança, balaça Mas esse é o baixo, o hipopete Ninguém vai ficar parado Esse é o novo ritmo, estocado no pedaço Essa porra pega o tal do balaça, balaça No toque do solo, o corpo entrou na dança Balança, balaça, balaça, balaça Balança, balaça, balaça, balaça Balança, balaça, balaça, balaça Balaça, balaça, balaça Mas o balaça é muito bom, é fácil de atender É só mexer o corpo, começa a sequecer E se aquecendo na base, para de tocar Vai no meu solinho, a gente vai se balançar Amigo, sombipro Balança, balaça, balaça Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, minha O quê? O quê? Tô te dizendo, cara Sim Que sólido é esse? Eu adorei Ômega 3 Criou Sucesso do Tietê Internacional, hein? Falando internacional, depois eu digo Vem O quê? Eu nunca quis cuidar de mim, coraçãozinho Disse mesmo, é perda ou voltou Atrás não quero mais, eu só lamento O desenho da infância Exertou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri Vou te ensinar o que aprendi Assim, joga a mãozinha pra cima Cancela o que te faz mal Balança pro lado e pro outro E nessa bagunça foi ponto Final É hora de dar tchau É hora de dar tchau Se você tá namorando e tá chegando o carnaval É hora de dar tchau É hora de dar tchau Já passou na meia, a noite é linda, tá com personal É hora de dar tchau É hora de dar tchau Visualizou, não respondeu, não deu um pingo de moral É hora de dar tchau É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se você tá namorando e tá chegando o carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau É a pessoa da meia-noite, ela ainda tá com o personal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Vitorizou, não respondeu, não deu filho de moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Mandando uma tia, essa matando RG, resolvendo É hora de dar É hora de dar tchau, é hora de dar É São João, papai, é São João Calma, Júlia, calma, Júlia Dançando bem, oi, oi Toque bem, que somos juntos É hora de dar tchau, é hora de dar tchau I SI, I, from Y, I, II, I, 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 II, I .... É uma Cereza, A, J, R, iza ividade do ni, Nacis, Basrega do Com! E o da da boladão Eu disse hoje, ela tá virada Pela madrugada Eu com jeito de sentar, de sentar Não tem nada Sempre preparada, vou pra qualquer parada A traição do este show, ela é voltada Bateu na minha casa, toda preocupada Falando que minha voz deixou ela excitada Então não é nada, não vou pra ver se amar Ela acha que hoje é sequência inventada Então senta, você que consenta Experimenta, de gostoso que papai te arrebenta Me pinta e senta, você que consenta Vou bem devagarinho, não vou te amar Me consenta, me pinta e senta Me pinta e gostoso que papai te arrebenta Me contenta, me pinta e vai Respeita que eu deixei Fala, chão, não vou Simbalo vem fora Fala aí, Fone, Fala aí, Simbalo 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 Eu disse hoje, ela tá virada Pela madrugada Tô com jeito de sentar, de sentar Não tem nada Sempre preparada Ou pra qualquer parada Na traição do outro se achou ela revoltada Bateu na minha casa Tô tão preocupada Falando que minha voz deixou ela excitada Então não é nada, não vou pra ver se amar Ela acha que hoje é sequência inventada Então senta, você que consenta Experimenta, de gostoso que papai te arrebenta Pela e senta, você que consenta Devagarinho, ela é pra vai Vem Pela e senta, você que consenta Pela e senta Para todo o CD Para que papai te arrebenta Pela e senta, você que consenta Vai, criouro, criouro, criouro Vai, caminhão Vem, vai, caminhão Vem, vai, caminhão Os ninjas Vem, vai, caminhão Vem, vai, caminhão Isso é GD Viu, dá, dá, bola Vem, vai, caminhão Vem, vai, caminhão Mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro Mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente, vai pra trás, pro lado, pro outro Pegada massa, a nova sensação, eu demoro Essa galera que curte o rito, bate não E vem com mais, se tá achando bom Se quiser ter mais sucesso no sua música.com Chama a galera aí no meio do salão, eu demoro Essa galera que curte a coordenação Chama a galera aí no meio do salão, eu quero ver tu balançar Fazendo a coordenação Mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro Mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente, vai pra trás, pro lado, pro outro Vem, mexe, mexe, vai, vai, tá, tá, vai, tá, tá E vem pra um lado e vem pro outro Vem, mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro E eu vou chamar ele, o rei, o rei, o rei do batidão Simbora, 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 simbora É o som do rap Vem, mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro O mexe, mexe e vai, que tá gostoso e vai pra frente e vem pra trás Vai pro lado e pro outro, pega da massa A nova sensação me demorou, essa galera que curte o rio do batidão E vem com nós, se tá achando bom, pode crer, tem mais sucesso no sua música ponto com Chama a galera aí pro meio do salão, eu quero ver todos vocês testando coordenação Chama a galera aí pro meio do salão Vem com nós, vem com nós, vem O mexe, mexe e vai, que tá gostoso, pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro O mexe, mexe e vai, que tá gostoso, vai gerente, estourou-se, o rei do batidão, vai O mexe, mexe e vai, que tá gostoso, pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro O mexe, mexe e vai, que tá gostoso, pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro Tchá, tchá, tchaca, tchaca, tchá Vai, GD, vai Tchaca, 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 vai, GD E demora essa galera aí Vai, vai, vai Se é Gilbala, se é sucesso, é paraíba Pim, pim, oh, oh, oh Pra todo o Brasil, papai Muito bom, muito bom, muito bom Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala, mais de uma semana Basta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando De você aceitar Já te assumi pro Brasil Oh, oh, oh Porque eu te amo, eu não sei Mas quero chamar cada vez mais Do que da vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Do que da vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Mas se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Vê que mistério cê tem Vê que mistério cê tem Eu largo meia mala, mais de uma semana Basta só você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Oh, oh, oh Porque eu te amo, oh, oh Porque eu te amo, eu não sei Mas quero chamar cada vez mais Do que da vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei Mas quero chamar cada vez mais Mas quero chamar cada vez mais Do que da vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei Mas quero chamar cada vez mais Do que da vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês Tava tudo muito bom pra acreditar Que era certa essa paixão E uma hora pra outra você mudou Periu meu coração Não dá mais pra aceitar Você é bimboa Ao mesmo tempo você bate Depois minha toca Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu lindo lugar Eu tava cego, apaixonado Tava enlouquecendo Eu não sabia a cilada Que tava me metendo Na verdade é o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no calento Tô aqui no calento No seu apartamento Bebendo com suas amigas Na verdade é o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no calento No seu apartamento Bebendo com suas amigas Isso é de Deus Isso é de Deus Nossa, minha amigas Tava tudo muito bom pra acreditar Que era certa essa paixão De uma hora pra outra Você mudou Feriu meu coração Não dá mais Pra acreditar Você é Bipola Ao mesmo tempo você bate Depois minha nota Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora Eu deixei Me levar Pelo seu Lindonha Eu tava cego Apaixonado Tava enlouquecendo Eu não sabia a cilada Que tava me metendo Na verdade é o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no calento No seu apartamento Bebendo com suas amigas Na verdade é o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no calento No seu apartamento Bebendo com suas amigas Bora, ter um mês de sucesso Mandando a Bahia, tamo junto Paredão Louqueta Sua igreja de Deus Sim! Mais eu vou te hipnotizar Mas eu vou te hipnotizar Mas todo mundo vai saber E finalizando a maninha vira sininho E quando eu andar, teste bico em margarinho Mas a galera dança, rebolando até o chão Uma sorra de sorrinho pra tocar no barulho Não passei do pé-teco Não passei do pé-teco Não passei do pé-teco Vem, suguei! Alondra Ferraz, frango favorito Também crioulo É massa, hein? Se eu vou te hipnotizar Mas todo mundo vai fazer Mas eu vou te hipnotizar Todo mundo vai fazer E finalizando a maninha vira sininho E quando eu andar, teste bico em margarinho E quando a galera dança, rebolando até o chão Vai feio, dança, menino! Quem? E os bichos jogam a ferro, mas eu tô lejando Para uma hora e cinco, hein, aló Sim Sucesso, 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 sucesso do GD Nossa, que é isso que eu sei Você é GD Tô no bloco, no WhatsApp, todo mundo tá falando E pra ser diferente, só o que tô comentando E a galera tá no clima, tá tudo esquemaçado E o barra na chacra, todo mundo convidado Eu falei, meu paredão, já comprei a bebida Mandei encher a piscina, deixei a meia as meninas Só que selecionada, as mais top que existe Até pras maniquete, eu mandei o convite Eu disse, é sábado, fim de semana chegou Vai rolar uma barra na chacra do meu amor É sábado, fim de semana chegou Vai rolar uma barra na chacra do meu amor É sábado, fim de semana chegou Vai rolar uma barra na chacra do meu amor É sábado, fim de semana chegou Vai rolar uma barra na chacra do meu amor Vou no grupo do WhatsApp, tô todo Olha aí, você é liberação Que jogou no prato, galera tá no clima Vai resenha, vai resenha Vai não Mandei meu paredão, já comprei a bebida Mandei encher a piscina, deixei a meia as meninas Só que selecionada, as mais top que existe Até pras maniquete, eu mandei o convite Eu disse, é sábado, fim de semana chegou Rolam uma barra na chacra do meu amor É sábado, fim de semana chegou Rolam uma barra na chacra do meu amor Eu disse, é sábado, fim de semana chegou Rolam uma barra na chacra do meu amor É sábado, fim de semana chegou Rolam uma barra na chacra do meu amor É sábado, fim de semana chegou É sábado, fim de semana chegou Rolam uma barra na chacra do meu amor É sábado, fim de semana chegou Rolam uma barra na chacra do meu amor É sábado, fim de semana chegou Rolam uma barra na chacra do meu amor É sábado, fim de semana chegou Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Ele, mas você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Meu poço é bem duvidoso Coração teimoso, só dá de sair Você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Meu poço é bem duvidoso Coração teimoso, só dá de sair E quem chora, vai hoje rir E quem sorria, hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora E quem chora, vai hoje rir E quem sorria, hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora Só por mim já, hoje Minha senhora pode dançar É bom demais E o seu jantar aí Jantar aí Você não deixou Fiquei demais Fiquei demais E você não deixou Fiquei demais E você não deixou E quem chora, vai hoje rir E quem chora, vai hoje rir E quem sorria, hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora E o seu começou agora E quem chora, vai hoje rir E quem sorria, hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora E quem sorria, hoje chora E quem sorria, vai hoje rir